Vamos iniciar amanhã a coleta. Na verdade, a empresa nunca para de recolher o lixo. Nós temos uma empresa terceirizada que roda todos os bairros durante todo o ano recolhendo os entulhos de frente às casas. Mas agora, em especial, nós entramos com mutirão novamente. Estamos com vários casos de dengue. Então, há um pedido da Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária, para incentivar a cuidar dos seus lotes, das suas residências e, com isso, fazer essa limpeza mesmo e colocar para fora. E nós estaremos passando aí, seguindo uma sequência de bairros e de datas. Como dos outros, a gente já colocou datas programadas, esse nós vamos soltando gradativo por bairro. Então, agora, a partir de amanhã, começa. Já vemos avisando que o bairro Mangueira é o primeiro bairro. A partir de amanhã, começa a coleta lá no bairro Mangueira, seguindo todas as ruas, todas as quadras serão feitas. Bom, é importante a gente mencionar sobre o período que vai ficar no bairro. Tem um período específico ou não? Não, na verdade, a gente vai seguindo. Agora, provavelmente, essa semana, a gente vai soltar quando estará no bairro Novo Horizonte. E aí, o caminhão, a limpeza, vai estar passando por ali. É interessante que todos se atentem às datas. Então, nós já avisamos que a limpeza teria que ser feita até o dia 19, do bairro Mangueira. Então, a partir de amanhã, o pessoal vai começar a recolher. Que não voltem a jogar os entulhos em frente às suas residências. E aí, vai seguir o cronograma do mutirão. Bom, a senhora mencionou algo muito importante, que foi a situação de casos de dengue. E a gente sabe que o município de Alto Gássias possui muitos terrenos baldios. Então, essa é a oportunidade para o dono do terreno estar fazendo toda essa limpeza que a prefeitura estará recolhendo. Exatamente. Nós temos muitos terrenos baldios, algumas casas também fechadas e que criam entulhos de mato, enfim. E aí, que cada proprietário cuide. Eu falo, a cidade somos de todos nós. Nós moramos na cidade, nós precisamos cuidar. Então, se cada um fizer a sua parte, ajuda muito no contexto. A dengue, a gente sabe que é acúmulo de água. Então, nós precisamos, cada um fazer a sua parte. A gente vai conseguir manter uma cidade limpa, organizada. Como a saúde é boa, que a dengue, infelizmente, vem pegando. Dengue é perigosa. Cada ano aparece uma variante nova. E a gente sabe que o tanto que casos até de morte mesmo. Então, a gente precisa cuidar, mas precisa da colaboração de toda a população. E a colaboração de toda a população, principalmente agora a gente fala para o pessoal do bairro Mangueira que vai começar a coleta amanhã, passando ali. É só esperar a próxima data e não jogar mais ventures para fora. Exatamente. Vamos colaborar. A gente pede essa colaboração mesmo, porque até a gente conseguir finalizar todos os bairros, finaliza aqui na parte do centro, Brasilândia e centro, que são os últimos bairros, a gente precisa que a população colabore e não jogue. Ou, se for fazer alguma limpeza, dá um jeito, alguma forma de retirar e não deixar aquele acúmulo de lixo.